Eu sou o Felipe do canal Cartoleiro Nato, bora para mais um vídeo, vídeo informativo, vídeo de utilidade para os cartoleiros, beleza? Pessoal, é o seguinte, para quem não conhece o canal Cartoleiro Nato Oficial, tá? Para falar um pouco sobre o Cartola, sobre as atualizações, eu vou entrar aqui no Instagram do Cartola FC, tá? E no nosso Instagram Oficial. Já fiz um vídeo, tá pessoal? Mas caso vocês não tenham assistido, é o seguinte, a primeira live que teve, essa daqui foi a segunda, tá? Então, a primeira mudança no Cartola foi a pontuação dos goleiros. Por quê, pessoal? O Cartola contratou uma nova empresa com os novos scouts, acredito que isso é válido, tá? Porque a gente reclamava bastante da pontuação, que deixava roubada de bola, defesa difícil. Então, essa equipe agora vai ser um pouco mais exigente. Então, ou seja, as defesas vão ser menores. Não vai ser aquela quantidade grande de defesa difícil. Com isso, vai para quatro pontos. Claro, quem acertar o goleiro, o goleiro mitar, e principalmente se tiver de capitão, vai estourar na pontuação. Falando de capitão, pessoal, é o seguinte, vai manter o capitão, tá? Isso aí já é fato, e não vai ter banco de reserva. A gente já trouxe em outros vídeos, beleza? No primeiro vídeo também saiu os três goleiros bons e baratos, que serão Vanderlei, do Grêmio, Santos, do Atlético Paranaense, e Thiago Volpe, do São Paulo. Três ótimas opções. Se fosse para eu votar, eu votaria no Vanderlei, tá? Ou no Thiago Volpe, prefiro Vanderlei. Então, é isso, pessoal, vai custar cinco cartoletas. Ainda não tem data para estar divulgando quando que vai ter essa enquete, tá? Para quem não viu no canal, assiste esse vídeo aqui, pessoal. Não erre na temporada, ele é muito importante e vai te ajudar demais, tá? Vamos lá. Nessa segunda live, quais foram as mudanças? É o seguinte, bola na trave. O que que acontece? Antes tinha um critério de o goleiro defender, ou o desviou, não contava como bola na trave. Com essa nova empresa, vai contar sim. A pontuação continua a mesma, tá? Porém, se o goleiro rebater e bater na trave, pontinhos para o cara que chutou, beleza? Chutou, bateu na defesa e desviou, pontinhos também. Claro, chutou, bateu no seu próprio jogador e desviou, aí também não, né, pessoal? Então, essa é a primeira mudança, tá? Uma mudança que vai ser legal também, é, por exemplo, o atacante, o goleiro já está praticamente batido. O atacante finaliza e o zagueiro tira. Vai contar como finalização defendida para o atacante. Para a defesa, não, beleza? Para a defesa, não vai ganhar nada. Eu até acho que tinha que ganhar alguma coisa, mas não vai ganhar, tá, pessoal? Vou falar para vocês também os três laterais bons e baratos. Antes disso, pessoal, quem for participar da nossa liga, já tem 20 e poucos times pagos, tá? 30 e poucos a pagar. O nosso, no início da temporada, a gente tinha uma média de 300 times, mas vou ser sincero para vocês, não vai dar isso, tá? Muita gente vai ficar desempregada, muita gente vai ficar sem dinheiro e até mesmo não vai dar tempo, pessoal. Porque a CBF não pronunciou, mas acredito que assim que eles pronunciarem a data do Brasileirão, que não vai ser dia 5 do 3, isso eu tenho certeza, tá? Vai ter 10 ou 15 dias para os times se organizar, fazer uma mini pré-temporada novamente para começar o Brasileirão, beleza? A liga era o seguinte, pessoal, o valor da inscrição é de 100 reais, fique tranquilo, vai ter a liga grátis do canal, mas isso eu vou mandar mais para frente para vocês. A inscrição continua 100 reais, mas essa premiação era baseada em 300 times, acredito que não vai dar mais. São 5 anos de liga, tá, pessoal? Pode pagar, pode ficar tranquilo, é liga séria. Caso não tenha o Brasileirão, coisa que não vai acontecer, mas é possível, a gente estorna a grana para vocês, beleza? Porque muita gente deixa para a última hora e dá excesso de depósito no dia, então você vai acabar ficando sem participar. Liga-se por rodada, depois eu aviso também para vocês, tá? Então vamos lá, os três laterais, pessoal, deixa eu ver se eles postaram alguma coisa aqui, não postou não. Os três laterais vão ser Moisés, Samuel Xavier, Moisés, Samuel Xavier e Gilberto do Fluminense. Eu particularmente não curto nenhum dos três, tá? Moisés tem roubadas de bola, mas não gosto. Eu acho que, pelo nome bons e baratos, tinha que ter pelo menos um mito, que seria o Marcos Rocha. É indiscutível entre os cartoleiros, tá? Mas ele sabe que se eles colocassem o Marcos Rocha, todo mundo votaria no Marcos Rocha. Mudanças de posições, pessoal, isso é importante, tá? Olha para você ver, Luan foi para o meio campo e Daniel Alves foi para o meio. Ou seja, Daniel Alves não vai ter SG mais se sair sem tomar gol, tá? Ano passado a gente usava ele bastante para tentar sair com SG mais a pontuação e um possível gol. Não vai ter isso, tá? Soteudo virou atacante, Elber virou atacante. Isso aqui são algumas informações, tá? Felipe Melo virou zagueiro, caiu Henrique lateral, o Pikachu voltou para a lateral, tá? Então, no mais, é isso, tá, pessoal? Então, pessoal, questão de data, deixa eu abrir aqui para vocês. Brasileirão 2020 calendário, opa, já está no jeito. CBF divulga, vamos ver aqui. Então, vamos lá, pessoal. Esse é o confronto da primeira rodada, tá? Flamengo, Atlético, Botafogo, Bahia, beleza. O que eu quero dizer para vocês? Estava programado para o Brasileirão começar dia 3 do 5, no primeiro domingo do mês. Não acredito que isso vai acontecer. Então, o pessoal fica perguntando, ah, quando que vai liberar o Cartola? Quando que vai começar? Pessoal, ninguém sabe. Se alguém virar para você e falar assim, ah, vai ser dia tal. Não, está errado. O próprio pessoal do Cartola já avisou assim que a gente tiver uma data, a gente vai liberar o Cartola 2, 3 semanas antes para vocês montarem time, para vocês organizarem, para vocês criarem as suas ligas. Pode ficar tranquilo, pessoal. Na minha opinião, o Brasileirão não vai ser mata-mata. Isso aí está descartado, pelo menos na minha opinião. E também não acredito que vai ser em um único turno, tá? Vai ser os 38 rodadas, porém vai prorrogar para a temporada 2021. Não sei se vai virar calendário europeu, onde começa no segundo semestre e termina no primeiro do ano seguinte. Mas acredito que em janeiro, mais ou menos, vai estar rolando o Brasileirão ainda, tá? Até porque os clubes colocaram os jogadores de férias, por que será, entendeu? Então, acredito que possa prejudicar Flamengo, Palmeiras, alguns times que são favoritos a essa parada, tá? Porque o Flamengo mesmo, o Palmeiras estava um bem, estava embalado, mas vai ficar um campeonato em aberto, tá? O Sampaolo eu gostei bastante para o Atlético Mineiro, tá? Não sou atleticano, pelo contrário, sou cruzeirense, meu time foi para a segunda divisão. Mas o time do Sampaolo, galera, é o seguinte, na defesa eu não aconselho muito não, mas no ataque ele é muito bom, muito positivo, tá? Depois eu vou estar fazendo para vocês um vídeo, pessoal, de como vocês valorizar na primeira, segunda e terceira rodada, que é muito importante, tá? Vou deixar para vocês e vou ensinar alguns combos, mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo, beleza? Esse foi só para informar vocês das atualizações, das mudanças. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, beleza? E deixe aquele like maroto e vou deixar uma enquete para vocês. Deixe nos comentários, pessoal, quem vocês acham que vai ser o time favorito. Tirando o Flamengo, porque o Flamengo é muito forte, tá? Deixe dois, três times que vocês acham que possam brigar no campeonato. E qual jogador que pode ser o destaque. Informação importante que eu esqueci, Gabigol não vai ser o jogador mais caro na primeira rodada. No meu palpite vai ser Bruno Henrique ou De Arrascaeta, tá, pessoal? Isso é o que eu acredito, não é oficial, porém o Gabigol não vai ser o jogador mais caro. É oficial, já avisaram, beleza? Então é isso, família, um forte abraço, tamo junto, valeu!